Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a... Aqui é o mestre burguês do Grupo Muzenza de Capoeira. Venho aqui convidar todos os capoeiristas do mundo inteiro para esse grande acontecimento. O Campeonato Mundial de Capoeira no Azabejão, nos dias 11 e 12 de maio de 2018. Sua presença é importante, imperdível esse evento. Eu estarei presente e conto com a presença de todos os capoeiristas do mundo inteiro. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.